DJ Kike Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tô louco de head Tá louco de ice Tô louco de jack Mas quando eu tô crazy eu nem sei o que acontece E quando eu tô crazy eu não sei o que acontece DJ Kike Tá ligado, tá ligado Corra bom que sobe, corra bom que desce Corra bom que sobe, corra bom que desce Corra bom que sobe, corra ba que desce Corra ba que sobe, corra ba que desce Tô ficando louco e ela tá se embriagando O bagulho tá doido e a novinha vem sarrando É bum bum balançando Bala 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 balançando Vai tacar essa raba no chão Vai trocar, vai trocar essa raba no chão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Chega em chão, no chão, no chão, no chão Que dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Vai chacoalhando na lata Chacoalhando na bunda 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 Hahahaha!